Um ano de muito trabalho, um ano de muita luta, mas graças a Deus está aí. É uma realidade, agradecendo desde já a toda a população, a todos os clientes que fizeram parte dessa história durante todo esse ano. É importante a gente ressaltar que a Ultrapopular veio para trazer benefícios à população. É, com certeza. Se tratando de drogarias e farmácias a nível de Brasil, hoje a Ultrapopular é imprescindível, ela é a mais barata no Brasil. Ela foi eleita, inclusive, a farmácia mais barata do Brasil. São preços que cada dia, cada ano que passa, eles estão em busca de negociações com laboratórios. Como vocês podem ver, tudo que a gente consegue de negociação, a gente repassa para o cliente. Por exemplo, temos a nossa quinta-feira do genérico. Recentemente conseguimos uma negociação com três laboratórios e a gente repassou isso para o cliente, dando 70% de desconto, sendo que na compra de três caixas, a quarta sai a um centavo. A gente tem que frisar também que por conta do preço baixo que é dado ao cliente, o produto continua com a mesma qualidade. Com certeza. São produtos de mesma qualidade, com os laboratórios de ponta. Inclusive, nós só trabalhamos com os laboratórios de marcas, laboratórios que há muito tempo estão no mercado e só laboratórios qualificados. Com um ano na cidade de Juína e também Dia das Mães, as pessoas podem estar vindo na Utre e conferindo todas as oportunidades, todas as vantagens e todas as promoções? Com certeza. Ainda mais tratando de uma data comemorativa dessa, que é o Dia das Mães, a Auto Popular está aí. Vamos fazer alguns sorteios para as mães e desejar chamar também toda a população para vir conferir pelo ampliamento que a gente fez, pelo espaço que... Tudo isso foi feito para você, cliente. Obrigado.